Graças e paz, meus queridos, olha o pastor Raul aqui com mais um episódio do nosso catecismo, exatamente. Pulamos uma semana, mas já estamos de volta aqui, podem ficar sossegados, que como eu disse, eu não vou parar o catecismo. Nós vamos no catecismo maior, depois nós vamos no catecismo menor e vamos continuar estudando outros símbolos de fé. Acabaram os catecismos? Catecismos protestantes, bíblicos, não aquele arremedo papista. Catecismo é o que? É um sistema de pergunta, resposta e referência bíblica para vocês aprenderem a palavra de Deus, as doutrinas cristãs, tá bem? E hoje nós vamos ter mais uma lição do catecismo. Nós estamos vendo o catecismo maior de Westminster, ou seja, estamos aprendendo o evangelho, estamos aprendendo as doutrinas que vêm da escritura. Então espero que vocês gostem. Vamos lá, já vamos para a tela. Aqui estamos. Hoje nós veremos o que? A pergunta de número 64. O que é a igreja invisível? Tá bom? Nós temos a igreja visível, que é onde nós estamos. Então, se você é da Assembleia, é a Assembleia de Deus. Se você é da Igreja Presbiteriana do Brasil, você é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essas são as igrejas visíveis. Como a Bíblia mostra. Hoje nós temos as denominações. Na época da Bíblia, nós tínhamos as igrejas que estavam nas cidades, tá bem? Então nós temos a Igreja de Jerusalém, a Igreja de Colossos, a Igreja de Éfeso, entendeu? Então nós temos de Corinto. Nós temos todas essas igrejas e cada uma delas seria uma denominação. Então a Igreja Visível, a Igreja Visível é isso. Então o que é a Igreja Invisível de Cristo, né? Primeiro eu quero vir aqui para vocês o que eu tenho aqui do nosso lado direito é o conteúdo da apostila do nosso curso Teologia Essencial, que é o nosso curso Teologia Básica, que vai te dar o alicerce de todas as doutrinas cristãs. Então esse trecho eu quero passar para vocês, que é da última aula, da aula 5, que diz assim O sentido do termo Igreja Há uma distinção significativa entre a compreensão romanista e protestante da Igreja. Para os romanistas, a Igreja é uma organização externa e visível, composta por sacerdotes, bispos, arcebispos, cardeais e quem? O Papa. Em contraste, os protestantes veem a Igreja como uma comunhão invisível e espiritual dos santos, composta apenas por crentes verdadeiros de todas as épocas. Então, a instituição para o católico é a Igreja, entendeu? O membro não é membro, ele é ovelha dali, entendeu? Então ele não é membro, ele não faz parte, ele só faz parte da Igreja se ele estiver na Igreja Papista. Para nós, nós entendemos o quê? Nós entendemos que a Igreja é o quê? Ela é a comunhão invisível e espiritual dos santos. Essa é a Igreja Invisível que nós falamos aqui na pergunta 64. O que é a Igreja Invisível? Igreja Invisível é o número completo dos eleitos que foram e que serão reunidos em um corpo sob Cristo. E Cristo é quem? O cabeça da Igreja. O cabeça da Igreja é ele que é o governante da Igreja, não o Papa. Nós não temos uma sucessão apostólica. A sucessão, quem sucedeu Cristo na chefia da Igreja foi a Escritura. Isso é importante que vocês venham a entender. Então eu queria que vocês entendessem essa diferença dos romanistas e da verdadeira Igreja de Cristo. Essa comunhão não é o corpo espiritual de Cristo, onde não há lugar para os não-crentes, tá bom? Essa comunhão é o corpo espiritual de Cristo, onde não há lugar para os não-crentes, aquele que crê e vive o Evangelho. Ele é membro da Igreja de Cristo. Aí temos distinções que se aplicam à Igreja. Ao falar sobre a Igreja, é importante considerar algumas distinções. A Igreja Militante e a Igreja Triunfante. A Igreja na Terra é chamada de Militante, que é a Igreja Local, pois está envolvida em uma guerra santa contra o pecado e as forças do mal. Por outro lado, a Igreja no Céu é a Igreja Triunfante, que já trocou a espada pela Palma da Vitória. Ou seja, a Igreja Triunfante. A Igreja Invisível e a Visível. A Igreja Invisível refere-se à sua natureza espiritual, onde é impossível determinar com precisão quem pertence a ela. Contudo, a Igreja se torna visível através da profissão de fé, conduta dos membros, ministério da palavra, administração dos sacramentos e de seu governo externo. Então vocês entenderam? A Igreja Invisível é o grupo daqueles que seguem a Cristo, que vivem o Evangelho. O grupo dos eleitos que professam a fé em Cristo. Ah, pastor, muito legal, muito bom. Cadê a base bíblica disso? Vamos dar uma olhada. A gente tem Efésios 1, 10 e depois Efésios 1, 22 a 23. A gente tem João 11, 52 e João 10, verso 16. Vamos dar uma olhada em Efésios 1, 10 aqui no Logos. Vamos pegar o nome. Vamos pegar o nome. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, da dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Vou pegar mais aqui. Vamos João 11, 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então o que é a Igreja Invisível? A Igreja Invisível é o número completo dos eleitos que foram e que serão reunidos em um corpo sobre Cristo, o cabeça. O chefe da Igreja é Cristo. Como ele exerce a autoridade dele? Através da sua palavra. Então o sucessor de Cristo é a palavra. A Igreja Invisível é o número completo dos eleitos que foram, ó o pessoal do Antigo Testamento que cria no Messias, e que serão reunidos em um corpo sob Cristo, o cabeça, Cristo, o chefe. Tá bom? Então, meus queridos, essa é a pergunta 64 do catecismo. E semana que vem, como vocês podem ver, nós vamos ver a pergunta número 65. Espero que vocês tenham gostado. Os catecismos, eles não estão no mesmo nível da Bíblia em autoridade. Tá bom? A autoridade suprema das nossas vidas é aquela a quem o Senhor deu um catecismo, uma confissão de fé, um credo. Ele não tem autoridade por si só. Isso é uma coisa muito importante que você venha a entender. Ele só vai ter autoridade se tiver de acordo com a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Nós ensinamos o catecismo pra vocês, mas não nos entendam mal. O catecismo, ele só tem autoridade se ele estiver baseado no que a Bíblia diz. Por isso que eu digo que catecismo, confissão de fé, os credos da igreja, precisam vir acompanhados disso aqui, ó. Precisam vir acompanhados disso aqui, que é o quê, ó? Referência bíblica. Então, sempre confira as referências bíblicas em qualquer credo, em qualquer catecismo que vocês tiverem nas mãos. Nós estamos vendo o catecismo maior de Westminster, que é extremamente bíblico. Então, pastor, eu prefiro a Bíblia, sem dúvida. A Bíblia é magnífica, é a nossa regra de fé e prática. Ela é autoridade. É a ela que Jesus deu autoridade pra chefiar a sua igreja. A Bíblia, aos escritos, a Bíblia sagrada. Agora, o catecismo, ele organiza a informação pelas doutrinas e nos ensina o que a Bíblia diz. Entendeu? Então, onde está a autoridade do catecismo? A autoridade do catecismo está através da Bíblia sagrada, porque enquanto ele estiver de acordo com a Bíblia sagrada, então ele tem autoridade. Assim como um pastor, ele só tem autoridade se ele fizer o quê? Se ele seguir o que a Bíblia diz. E pra você estudar a Bíblia sagrada, pra você estudar os catecismos, pra você entender toda essa questão, toda a história do cristianismo, por exemplo, a igreja papista fala que ela é a igreja verdadeira de Cristo. Será que é? Então vem estudar com a gente aqui no Nascido de Novo. Venha fazer a formação completa em teologia. O link está aqui na descrição ou no QR Code aqui da tela. E até a semana que vem com mais uma pergunta, com mais uma lição do Catecismo Maior de Westminster. Te espero lá. Tchau. Tchau.